Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle. Links na descrição. Fala meus jovens, aqui é o Barra Mult e vamos às novidades. Um novo nível de dificuldade está disponível no evento Destroyer Reactor e vale adicionar que ele é um desafio de exploração. Glacial é o mais novo desafio no Vortex e a sua recompensa ao completá-lo não é tão tentador assim. Em compensação, a habilidade Hat Arts, que é adquirida ao completar o desafio com 5 unidades, vale a pena o desafio. Foi lançado um evento de inverno do Brave Exos e o jogador terá como objetivo conseguir doces em um desafio específico para ou gastar em outro desafio com recompensas exclusivas ou gastar com o Ministro no Gol. Acredite se quiser, a unidade Gilbert agora pode alcançar o nível 6 de raridade. As unidades Wire of Light, Santa Rosélia, King, Nine, Elias, Ram, White Knight Noel e Orlando Eau receberam upgrades nas habilidades. Acompanhando o desafio de inverno, o banner dessa semana traz as unidades exclusivas, Tim Curry, Carrie, Christine e Kira. Além delas, Gilbert também marca a presença aqui. Gilbert é uma unidade que se torna útil somente no nível 6 de raridade, pois aprende duas habilidades ativas que ou permite acrescentar em 40% da defesa e espiritismo e recupera uma boa quantia de HP por 3 turnos para todo o grupo enquanto canta, ou acrescenta 40% da magia e do ataque e recupera 15 de MP por turno por 3 turnos para todo o grupo enquanto canta. Tim Curry, Carrie é uma atacante muito boa para enfrentar criaturas mecânicas e demônios, já que nas suas habilidades passivas, quando evoluir ao máximo, pode acrescentar 50% no dano contra essas criaturas. Além disso, ela possui duas habilidades ativas que funcionam de forma aleatória e que dependem muito da sua sorte, principalmente a habilidade Toro Snowball, onde há 95% de chance de causar o dano fixo de 500 em um inimigo, além de poder acrescentar em 10% a chance de começar sendo alvo por um turno. E há somente 5% de chance de causar o dano fixo de 2.500 em um inimigo, além de poder acrescentar em 100% a chance de começar sendo alvo por um turno. Kira é uma debuff bem apelativa, pois, entre as habilidades ativas, ela pode, causar dano mágico com 2 elementos em todos os inimigos e, ao mesmo tempo, diminuir a resistência desses mesmos elementos de todos os inimigos. Pode separadamente diminuir em 50% a defesa, magia, espírito ou ataque de um inimigo enquanto acrescenta 1 ou 2 pontos na barra de limite e, além disso tudo, pode usar duas vezes as habilidades Jinx, as habilidades de debuff citadas anteriormente. Vale destacar também que ela é uma rara unidade que disponibiliza ver as informações de um inimigo de forma útil, já que ela pode também negar 2 danos físicos por 2 turnos. Agora vamos ao adorável Christine. Ela é uma maga que, somando algumas habilidades passivas, aumenta 70% da sua magia e pode ser uma boa concorrente à truência de terra, já que ela possui habilidades ativas com alto dano mágico com o elemento gelo e, dependendo da habilidade, pode causar 10 ou 11 combos em um inimigo. Fora isso, ela também aprende duas habilidades de debuff para todos os inimigos por 2 turnos e sua TMR é um colírio para os olhos de qualquer mago. E tantos anos no banner que ele é sim muito tentador, ainda mais que as unidades são exclusivas desse banner e também são exclusivas da versão global, só que Gilbert vai ser uma unidade que vai trollar muitos jogadores, é provavelmente a unidade que vai mais aparecer nesse banner. É preocupante? É. Então, arrisque no máximo 5 mil laps ou um tiquete só 10 mais 1 e pelo menos uns 2 tiquete 4 estrelas se você não gastou tudo referente ao banner do Cloud e mesmo sendo tão tentadoras por causa do Gilbert, não vale a pena fazer um pull aqui. Então vou ficando por aqui. Para mais vídeos, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Chegamos a 1.300 inscritos. Muito obrigado a todos pela sua colaboração. Continue ajudando, compartilhando esse vídeo e também me siga no Twitter. E um feliz Natal!